Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho com uma dica agora para quem está com um móvel, olha, descascando, tá vendo? Essa é uma fórmica, né? Que tem na ponta e geralmente eles começam a descascar e aí o que a pessoa faz? A pessoa que não sabe ao certo o que fazer, ela pega e coloca uma fita, olha aqui, vou mostrar para vocês, olha que feio que fica, colado uma fita e não resolveu, tá vendo? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para colar essas pontas sem ter que ficar colando fita, né? Também não fica legal no móvel. Eu vou dar uma pausa aqui e já volto mostrando para vocês. Enquanto isso, se inscreve no meu canal que eu tenho várias dicas para dar para vocês, várias dicas legais. Se puder curtir, compartilhar, eu agradeço também. E vamos lá, continuando o vídeo. E olha só pessoal, que simples. Você vai usar cola branca, tá? Vai colocar aqui de preferência a cola pura mesmo, né? Espalhar bem. Deixa eu colocar aqui, eu estou com uma mão só aqui, é mais difícil de visualizar e colocar. A cola branca, você pode deixar ela até vazar por fora, não tem problema, porque ela fica transparente e ela não vai aparecer. E ela não vai aparecer. E até dá mais segurança, né? Olha aí, coloquei bastante aqui. Pode colocar sem medo, tá pessoal? Vou espalhar aqui. Aqui. E você vai deixar secar pressionado, porque tá vendo que ele sobe, ele sai? Então, ou você vai colocar um peso, né? Aqui, para segurar um pezinho. Ou você, no meu caso aqui, eu vou virar essa tábua e ela já vai segurar. Tá bom pessoal? Essa aqui é uma dicasinha bem básica, bem simples. Que é legal para quem precisa colar esse tipo de fórmica. Acho que não há necessidade de eu voltar a mostrar para vocês colado depois, porque agora eu vou ter que deixar isso aqui, né? Por um tempo, para que possa colar. Tá bom? Mas a dica é essa, bem simples, não tem segredo. Até o próximo vídeo.